Domingão, muitos estão em casa e assistindo TV, futebol, saindo, divertindo com a família. Outros estão descansando ou estão em um clube, seja da forma como for. Você, cliente Guarani Alto Peças, tem o seu descanso fim de semana. Mas a gente aqui do Guarani Alto Peças, não. A gente está sempre batalhando, lutando aí para levar para você o melhor produto, com o melhor preço sempre. Hoje, por exemplo, domingo, e olha só o que acontece aqui no Guarani Alto Peças. Bom, gente, outros comerciantes estariam descansando, divertindo, gastando tempo e dinheiro. É lógico que também precisa de um descanso, mas estou disponibilizando aqui um kit maior para poder atender os clientes aí, Xinerai Haski. Precisou? É só contactar Guarani Alto Peças. Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 98648-598.